Olá, pedacinho do meu coração, tudo bem com você? Espero que sim. Já vai tirando o seu chinelinho, joga ele longe e vamos dormir, vamos relaxar, bem gostoso. Eu quis gravar com um pouquinho da luz do dia hoje para vocês, mas não consegui colocar o microfone no mesmo lugar, então gravei a imagem antes e agora estou gravando o áudio. Então vou fazer alguns sons, sussuar um pouquinho no teu ouvido, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Talvez aconteçam alguns barulhos internos, porque eu estou gravando de dia, mas como estamos em quarentena e quase tudo está fechado, acredito que hoje é tudo. Então, não vou faltar muitos, eu espero. E essa almofada que eu estou abraçando é muito fofinha, muito fofinha. Ela é bem macia, 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 macia. Aproveita que você ainda não dormiu, ainda está me escutando. E se você não for inscrito no canal, se inscreve, se estiver gostando aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, deixe seu like também, né? E não é inscrito também, deixa o like, tá, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com quem gosta de ASMR também, ou com quem não conhece, ou com quem não gosta, compartilha com todo mundo. No vídeo, eu tentei focar mais em hand movement, mas eu também peguei a lei para fazer carinho, porque eu não aguento a folha dela. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e ative o sininho de notificação e ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação e ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cheirinho da minha casa sempre espirrando na hora do vídeo. Click 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.